Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalis e vamos falar com esse filme chamado Sem Conexão Two, ou dois, né, beleza, é um filme daqueles, da-que-les, né, nem sei que falar sobre esse filme, meu Deus do céu, então, beleza, o que tá acontecendo, o Sem Conexão era uns, tipo, uns mon, uns cara meio, não é tatuado, eu falo tatuado, meio, com umas coisas na cara, tipo, deformado, sabe, cheio de bolha e coisa assim, né, que o cara começa a matar no acampamento de crianças, umas crianças lá acampando, ele começa a ir lá e começa a matar todo mundo, todo mundo, no dois, tem uma cidade, tem um policial lá que é um bananão da cidade, daí tem uma mulher lá que se acha gostosona e acha que pode mandar em todo mundo, daí tem o delegado da polícia, daí tem um monte de gente lá naquela cidade, a maioria é um monte de babaca, né, ninguém respeita o cara que é policial, porque ele é bobão, é aquele policial meio bobão, daí começa ele ter uma vida de sonho, fica sonhando com essa outra mulher, mas a mulher não quer nada com ele, porque todo mundo acha ele um bobão, ninguém dá bola pra ele, tá, beleza, ele vai lá e começam a acontecer coisas estranhas pela cidade, pessoas morrendo, coisas acontecendo, umas coisas estranhas acontecendo e ninguém sabe porquê, né, e começa já com a morte de um dos caras lá, um, né, começa uma morte inexplicável lá de uns caras malucos lá, eles começam a ir atrás, aí não conseguem descobrir quem que é, o que aconteceu, o pessoal reclamando, né, na cidade e tal, daí o delegado vai lá, vê, investigar o local, pau, morre também, de uma forma inexplicável, alguma coisa, puf, ataca ele de uma forma inexplicável e mata ele também, aí beleza, né, ninguém sabe o que tá acontecendo e tal, daí chega e eles contratam uns caçador pra descobrir o que tava acontecendo, porque ninguém consegue resolver, vem a polícia e blá 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 blá, né, beleza, vai passando o tempo e essa loucura acontecendo, né, e se alguma coisa tá matando o pessoal na cidade, aí beleza, daí a polícia, eles começam a investigar e descobrem que é uma mulher, uma bruxa, alguma coisa lá que tem um poder meio que sobre-humano, que mata, arranca a cabeça, perna, braço e tal, daí eles tão, eles tão fugindo e tal, e começa a fugir desse monstro, essa coisa, né, né, e ela começa a ir atrás deles e tal, eles decidem, eles ficam meio engurralados, eles vão na casa de uma mulher lá, que ela é prostituta e tal, daí vai com esse outro, o outro caçador e o outro amigo, o parente dele, o irmão dele já tava fudido já, tava fudido porque a mulher atacou, ele perdeu as duas mãos, né, tava fudido, tava machucado, tava fudido, não podia fazer nada, daí esse cara diz, ah, vou embora daqui, vou embora daqui, vou pegar meu irmão e vou embora daqui, daí ele diz, não, não, vou embora daqui, começa aquela briga, discussão e tal, daí o policial, o bobão fala, não, 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 por favor, não façam isso, não briguem, né, não sei o que pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode brigar, vamos ser a gente, a mulher lá que se acha fodona, não, vocês não podem ficar querendo fugir, vamos lutar, não sei o que, ele arma uma espécie de emboscada e manda a prostituta andar no meio do lugar pra essa monstra tacar a prostituta e eles poder atirar nela, no final das contas, o monstro mata o outro caçador, ah, é a monstra, é a monstra, mata o outro caçador, mata a mulher também, que é a prostituta, daí os dois policiais correm lá pra dentro da casa, daí eles dizem, ah, não sei o que, ah, corre agora, o que a gente vai fazer, daí o outro desesperado, daí, ah, mas eu tinha falado pra gente ficar quietinho aqui, só esperando, mas a gente podia tentar conseguir salvar, daí o monstro, pum, quebra, arranca a porta, daí a mulher, o que que ela faz, empurra o policial, bobão pra cima do monstro, ó, vira em perna e vaza, porque eles já tinham chamado, né, a um reforço, que não tinha chegado até hoje, mas eles já tinham chamado, o reforço estava chamado, daí beleza, né, o reforço estava lá chamado, mas nunca ia chegar, pelo jeito nenhum, daí beleza, daí tá lá o reforço, a mulher sai vazada lá pra delegacia, onde tudo começou, onde estava morrendo um monte de gente, os malucos estavam lá, daí essa monstra pula num policial, em vez de matar ele, abre um negócio, assim, e finca nele, e ele também vira um monstro, né, junto com ela, enfim, um casal monstro, mas agora me perguntei, por que que ela fez isso, qual que eu senti que ela fez isso, não sei, né, esse filme é totalmente aleatório, né, porque ela mata todo mundo, daí ela decide, não, vamos matar ele, vou transformar ele num monstro também, não sei se ele é nenígeno, ela fala um negócio da lua, que caiu um negócio na terra, né, e infectou e tal, e virou essa daí, então ela meio que é um ser alienígena que tem dentro dela, né, que invadiu o corpo dela, tá somando aquilo ali, e ela, né, tipo, quer perpetuar a espécie dela, e ela começou a matar os humanos que os humanos começam a matar, né, nunca pensou em ser boazinho, o negócio dela era matar mesmo, né, daí ela começa a matar ali e tal, daí vai lá, eles viram dois monstros, daí ele lembra de um cara filho da puta lá, que bateu no cachorro na frente dele, ele ameaçou o cara, o cara cagou pra ele, né, o policial bobão agora virou um monstro, daí ela decide, vamos lá matar, vamos lá matar ele e tal, daí ela vai lá e consegue matar ele, daí beleza, matam ele e tal, liberam o cachorro, daí quando eles estão voltando, eles vão pra delegacia onde tá a mulher, tentando achar ajuda, né, daí beleza, né, daí ela vai lá e fala, ah não, vou matar ele, vou matar ela, começa a atirar neles, aí não consegue matar nada, não joga a granada também, não explode e tal, né, daí ela, daí eles vão lá e começam a matar ele, o cara sai correndo, esse policial que é o bobão virou um monstro, só que ele é um cara bom, independente de ele ser um monstro, né, se transformar num monstro, né, ele é um cara bom, então não deixou de ser bom mesmo, mas não é um monstro, daí beleza, né, daí ele vai lá, agarra ela pelo pescoço, deitar e vem enforcando ela, daí acaba acontecendo que ele não consegue matar ela, uma que gostava dela, né, e outra porque ele é um cara bom, independente se ele é um monstro ou não, ele é um cara bom, daí a outra mulher vai lá e pá, corta, arranca a cara dela e mata ela e fica braba, eles têm uma DR porque eles tiveram em conta, se apaixonaram os dois monstros, precisam ter sexo e tal, uma loucura, né, ela tem uns peitos muito doidos, parecem umas árvores assim pra fora, muito doido o bagulho, né, e aí, muito longo, daí, né, ela vai sair decepcionada porque ela viu que ela, assim, ele não consegue matar, porque ela gostava da mulher ali, enganou ela, chamou ele de mentiroso e tal, daí, tá, daí tem uns outros gordão que ela tinha infectado também, daí, né, o gordão desinfectado também estavam lá, estavam transformando também, estavam transformados na verdade até, daí ela tá saindo desexcepcionada e tal, daí chega o reforço tipo pá, atropela ela, explode ela em pedaço, começa a passar por cima dela e o outro cara, o policial bobão monstro, que ia sair lá, começa, ah, não, não, né, ele falando na língua deles lá, aquela língua estranha dos alienígenas ali, não, 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 daí ele se ajoelha no chão e começa, não, 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 daí chega a polícia assim, prende ele lá e os gordão levantam, vem a granada e pum, explode a delegacia inteira, eles morrem também, daí só sobra o policial bobão monstro, onde, o que acontece, eles começam a fazer experimentos, né, tirar as coisas dele, né, arrancar o sangue e tal, fazer experimentos e aí, sei lá, pra o que que eles vão fazer, pra descobrir o que que ele é, o quem que ele é, alienígena, o que que ele é, que eles vão saber, e aí acaba o filme, ele sofrendo lá, pior do que coisa que ele já tava antes, né, porque antes ele era uma pessoa e ele era ignorado, agora ele é um monstro, né, agora ele é um monstro e tá fudido, vai ser explorado pela coisa, então é isso aí galera, Sem Conexão 2, né, e o filme bem bosomeno, bem bosomeno, nem seguiu a linha dos primeiros filmes, inventou um alienígena, ficou uma coisa não na ver, mas vamos ver, né, o que você achou, gostou do filme, não gostou, diga aí, nem eu achei bem bosta, na verdade, é isso aí, não esqueça de escrever ali, começa com uma espécie de terror e vira um terror depois, não esqueça de escrever aí, Deus e seu lado.